Item 11, processo 48.500, 950, 2012, 71 e 48.500, 34.40, 2012, 56. Resultado da audiência pública nº 23 de 2013, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, a terceira revisão tarifária periódica da Rio Grande Energia SA, RGE, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade de consumidor, RUDEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade de consumidor, FEC, e dos conjuntos da referência do concessionário para o período de 2014 a 2018. O diretor relatou, doutor Edivaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Começa a leitura a partir do item 7. Em 26 de 3 de 2013, a diretoria abriu a audiência pública 23, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e limites de DECFEC da RGE. Essa audiência pública foi realizada dia 25 de 4, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Em 22 de 5 de 2013, no âmbito do processo aí listado, foi publicado o despacho da SFF, que declarou o valor total da base de remuneração da RGE para fim do terceiro ciclo da revisão tarifária, sendo a base de remuneração bruta o valor superior a R$ 2,6 bilhões e a líquida, um valor superior a R$ 1,5 bilhão. A taxa de depreciação, 3,55% ao ano. Tais valores foram alterados pela SFF na análise do recurso apresentado pela empresa do estado de despacho, conforme nota técnica 225 de 11 de 6. O valor da base bruta passou para R$ 2,6 bilhões, R$ 10 bilhões a mais do que o valor original, quanto a base líquida para R$ 1,551 bilhão, cerca de R$ 8 milhões a mais. Aqui tem um detalhe que, mais adiante, será destacado, mas esse recurso deveria ser distribuído para mim, como relator do processo, para julgar ainda a análise do juiz e a consideração feita pela SFF. A SFF, no encaminhamento, não solicitou isso para a SGE, que deveria distribuir para mim por conexão. Isso não foi feito, portanto, essa discussão não está sendo feita agora, sequer coloquei o processo em pauta, porque a Rigona ainda não era o relator do recurso. Não foi erro da SGE, e sim do encaminhamento, quando a SFF fez o encaminhamento. 3 de 5, foi realizada a reunião entre a RGE e a SRD, na qual foi detalhada a contribuição submetida à AP acerca do limite DECFEC. Foi enviada a carta, a ilustrada, com informações complementares. Em 21 de 5, a proposta de consolidar de avião tarifária, após avaliação de contribuições, foi encaminhada ao Conselho de Consumidores e RGE, que fizeram suas considerações, quando pertinentes, incorporada a nota técnica 224 da SRE. A SRD é fundamental aos limites de DECFEC, pela nota técnica 126 de 27 de 5. É o relatório. Curadoria. Não, há um pedido de sustentação oral. Desculpa. A sustentação oral será feita pelo Dr. Gêner Ferreira, representante do Conselho de Consumidores da RGE. Sr. Sr. Diretor Romero Fino. Agora sim? Então, mais uma vez, Sr. Romero, Diretor-Geral. Edivaldo Santana, bom dia. Demais diretores. Infelizmente, o conselheiro não pôde chegar a tempo, e estou eu, então, hoje representando como consultor a posição do Conselho de Consumidores da área de concessão da RGE. Nós temos algumas preocupações com relação ao processo, uma delas diz respeito à politização do ambiente regulado. Nós entendemos que, com a Lei nº 12.783, a percepção que ficou foi a de ter sido uma conta de chegada, fazendo com que a RGE acabasse perdendo o benefício de uma possível redução na parcela A de 11,49%, em função da realocação das cotas, e a RGE acabou não ficando com nenhuma cota de energia barata nessa decisão. Uma percepção que foi corroborada pela própria agência, por ocasião da audiência pública, bastante intensa, conduzida pelo Davi Antunes, sendo uma percepção que acabou sendo corroborada. Outra questão também que nos preocupa diz respeito ao uso de informações de domínio público. É uma tecla que, sistematicamente, a gente vem debatendo e trazendo a discussão, e que já andamos bastante com a contabilidade regulatória. Nós precisamos de mecanismos para validar essas informações, apoiados em documentos de domínio público. E um exemplo disso seria a questão da cota de ICMS, da líquida de ICMS, utilizada para o cálculo das perdas não técnicas, e que, na visão do regulador, está em 20,2%, contra uma visão de 17,5% do balanço. É claro, entendemos que há questão de temporalidade, as bases são diferentes, daí a importância, talvez, de nós cobrarmos a disponibilidade desse documento regulatório, seguindo o prazo da contabilidade legal, já que, até por ocasião da audiência pública, os documentos da contabilidade regulatória não estavam disponibilizados ainda, o que acabava dificultando o entendimento e, até mesmo, as discussões a respeito das informações utilizadas. Acreditamos que, é claro, nós estamos hoje fechando um ciclo que foi consolidado com regras debatidas intensamente, e também estamos às portas do quarto ciclo, e que, certamente, serão temas que voltarão à tona. Outra preocupação diz respeito à realidade do Estado do Rio Grande do Sul. Há uma comoção muito grande, principalmente pelo setor produtivo, em particular as indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, com relação às tarifas que são praticadas no Estado. Entendemos que a visão do regulador mostra para uma tentativa de homogeneizar essa situação dentro do Estado, o que se consolida, por exemplo, pela rota proposta para o DEC. O FEC também segue a mesma coisa, comparando as três principais concessionárias do Estado, a S, a CEE e a RGE. Nós percebemos que há essa preocupação em manter, pelo menos do ponto de vista de qualidade, uma homogeneidade dentro do Estado. E essa é uma visão que o Conselho concorda e apoia nesse sentido. Porém, quando isso volta para a tarifa, fica complicado, principalmente para a indústria, ter uma diferença que, no caso de uma carga típica da RGE, quando comparada com a ESSUL e a CEE hoje, antes desse resultado, chega a um patamar de 40% de diferença. São indústrias com demanda contratada da ordem de 150 kW, médio e com um consumo médio de 5.500 kWh fora de ponta, que é o horário mais crítico para a indústria. Essa diferença de 40% que a gente espera hoje ser reduzida, acaba comprometendo o próprio Estado, o desenvolvimento do Estado, e torna também a região da RGE menos competitiva na questão da atratividade de indústrias para a sua área de concessão. Então, nessa linha, uma preocupação que nós temos também, na verdade se torna uma proposta até, nós precisamos de mecanismos que nos permitam acompanhar melhor a questão da qualidade quando comparado com o investimento prudente. A gente sabe que o investimento prudente é remunerado pela tarifa, a rota proposta de DEC e FEC é uma rota que segue um comportamento histórico e que, portanto, é de se esperar que não haja um repasse tão significativo assim para a tarifa durante esse ciclo tarifário, mas é premente essa nossa necessidade de acompanhar por algum mecanismo os investimentos que são realizados. Tem-se os balanços, é claro, mas isso ainda não deixa de forma muito clara e penso que seja uma questão não só do Estado, mas também dos consumidores de uma forma geral, uma maneira de acompanhar esses investimentos que são realizados pela concessionária até para validar o que de fato se paga. E, por fim, olhando um pouquinho mais para o setor rural, nesses três itens, na verdade, refletem uma condição também, talvez particular da RGE, com relação à capacidade de atendimento do setor rural com muitas redes monofásicas e que demandam hoje já por redes trifásicas e, portanto, são investimentos que a tarifa, de acordo com a regra, deve remunerar, mas que pode também comprometer o desenvolvimento do Estado. Então, precisamos de alguma forma de mecanismos também que, não só regulatórios, mas talvez políticos, já que há uma intensa participação política recentemente no setor, para que a gente consiga, nesses três itens, de melhorar o Estado de conservação, com o mínimo possível, se não eliminar a participação financeira do consumidor, e conseguir os investimentos que são necessários para a zona rural no Estado do Rio Grande do Sul, principalmente na área de concessão da RGE. E, dessa forma, nós poderíamos, então, estender o conceito da energia para um conceito muito mais amplo, que não é só a energia elétrica, mas também a questão da água, e que poderia se consolidar num programa na forma de energia para todos, não só a questão da energia elétrica. Obrigado. Procuradoria. Já me manifesto aqui nos itens 11, 12 e 13, que todos dizem respeito a resultado de audiências públicas de revisão tarifária de distribuidoras. O inciso 11 diz respeito à concessão de distribuição da RGE, os 12 e 13 de permissionárias, mas o fundamento legal é o mesmo, o artigo 29, inciso 5º da Lei nº 8.987, e o artigo 3º, inciso 18, da Lei nº 9.427. A metodologia dessas revisões tarifárias foram definidas nos PRORETs, o item 8 do PRORET em relação às concessionárias de distribuição, aprovado nas resoluções normativas 457 e 467, e das distribuidoras no item 8.1 do PRORET, aprovado na resolução normativa 537 de 2013, combinado também com os artigos 14 e 15 da Lei nº 9.427. Matéria submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427, examinadas as minutas pela Procuradoria e sob aspectos de legalidade estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. Proposta de fator X a ser considerada no reajuste da distribuidora até a próxima revisão tarifária de 1,27%, tudo ele composto pelo componente PD, ainda devendo ser somado, a partir do próximo ano, o componente Q, dependendo da evolução dos indicadores de qualidade, de DECFEC da distribuidora. Conforme a nota técnica 2.4 da SRE, a proposta de revisão tarifária conduzirá a um efeito tarifário médio de menos 10,64%. Quando foi colocado em audiência pública, esse número era menos 8,53%. A diferença, já está aí dizendo, são os componentes financeiros considerados entre a AP e o resultado final. O reposicionamento calculado em 10,66%, na audiência pública era 8,93%, sempre negativo. Com a saída e entrada de financeiros, aí na última linha do item 16, tem a conta de como se chega no 10,64%. O gráfico seguinte mostra que a receita requerida é menor do que a verificada, é isso que leva ao reposicionamento negativo. E aí os efeitos médios, no quadro, na tabela do item 18, que é de menos 13,17% para o baixa tensão, sempre médio, né? E menos 7,10% para o alta tensão. Aí a explicação do item seguinte sobre o fator X, que já apresentei antes. os itens 20 e 21, também para explicar o que é que significa a relação entre a receita requerida e a receita verificada e a razão do reposicionamento negativo. E logo em seguida, o quadro que mostra os principais componentes do índice de reposicionamento e do efeito médio ser praticado a partir do dia 24 para os consumidores da RGR. que, como se observa, entre os encargos setoriais, o encargo do serviço sistema teve um aumento ainda pequeno, aí na terceira coluna, da direita para a esquerda, tem um impacto na revisão de 1,15%. Mas dos itens da parcela A, o que mais contribuiu para o valor negativo foi a compra de energia. Se olhar lá na linha da compra de energia, tem uma linha dos contratos bilaterais. teve uma redução de 37,2% com impacto de 11,71% no índice de reposicionamento. Isso aqui eu acho que é a saída de alguns, o fim de alguns contratos bilaterais que existente lá, parece que com a TractBel tinha valores elevados. E essa redução foi tão grande que compensou o aumento do CCR de energia existente e o CCR de energia nova, também foram números elevados, mais compensado por essa redução dos contratos bilaterais. Mas a proposta do primeiro argumento da sustentação oral, não sei se foi uma conta de chegar, o que foi feito com a tarifa da distribuidora a partir da MP579. O problema é que a lei, a medida previsória, trazia uma equação que não tinha uma só solução, ela tinha várias soluções. Mas a solução final é que a média Brasil tinha que ser lá já um número definido. Até onde eu sei, a RGL, não me lembro de todos os números, talvez tenha sido a distribuidora que teve a maior redução em função da MP579 e não precisou do rateio das cotas, baixou, tirar dela, do consumidor dela, os descontos que dava para a cooperativa, para outros permissionários e etc. Então, eu acho que, talvez o termo conta de chegar tenha sido muito forte, porque a conta de chegar estava na lei, tinha um número final que tinha que se chegar e a ANEL tinha diversas maneiras de se chegar nesse número. Agora, o efeito da compra de energia aqui foi alcançado de uma maneira, talvez, mais associada ao mercado do que qualquer um ao outro. Bom, no caso da parcela B, o efeito final bastante negativo, exemplo de outros casos, acima de 9%, negativo, sendo fortemente explicado pela redução do óculos e remuneração média, taxa de remuneração média do capital, que repercutiu em menos 4, mais de, menos 4,19%. Portanto, a parcela A teve uma redução de 1,34% e a parcela B 9,33% de redução. Tem um gráfico que mostra os principais efeitos, mas que já foram explicados. E aqui tem as principais explicações para os itens da parcela A, os itens 24, 25, 26, etc., que eu também já fiz na leitura do quadro. Aqui, a... Deixa eu voltar aqui, né? Item 30, tem uma explicação para o valor do mix de compra da subidora. CCR de Energia Nova, apresenta uma ligeira queda no preço médio de aquisição, explicado basicamente pela maior participação da energia do Rio Madeira, que antes era participar com 44%, agora passa para 64%, pelo PLD, né? Está menor do que o que foi considerado alguns meses atrás, mas continua elevado. E aí tem um quadro que mostra esse mix de contratos da empresa, se for olhar na linha lá dos contratos bilaterais, aparece a redução que já foi falada antes de 4%, e a variação negativa de 41,17%. Tem um item que tem um questionamento da empresa, está no item 31, que eu vou explicar que é o montante de reposição para o ano de 2013, que está sendo considerado uma tarifa divergente em relação ao preço teto para o leilão A. Segundo a empresa, considerando que o deságio observado no décimo leilão foi de 2,5%, e a média do deságio nos últimos leilões da mesma fonte foram de 0,98%, não seria razoável diante do atual cenário esperar um deságio de 40% para o leilão A, apresentado pela diferença entre a tarifa de compra de 100,43 reais por negócio de hora, que foi considerado para valorar o montante de reposição, e o preço teto do leilão, que é de 171,80 reais por megawatt-hora. A empresa questiona que está sendo considerado esse valor de 100 reais para valorar o montante de reposição, que está muito abaixo do preço que o próprio governo está dizendo que topa comprar energia existente. eu acho que a empresa tem uma certa razão, mas o que a NEO usa é o que está em uma resolução normativa, que é a 421. Parece-me que, nesse caso específico, quando a gente segue essa resolução, a situação fica um pouco fora do real, produzindo déficit tarifário, porque isso é só financeiro, o valor real vai ser repassado para a tarifa do consumidor no próximo ciclo tarifário. Mas é assim que a gente tem praticado para todos os casos. Agora, o número ficou mais evidente em uma distância bastante maior, mas eu acredito que conjuntural, porque agora o leilão de compra de energia existente em função do PLD alto, ele também está sendo a um preço bastante elevado. Mas a SRA não faz outra coisa que não seguir uma resolução. Aí no item 34, a RGA solicitou que fosse considerado nesse processo de revisão os mursos ajustados os pontos de conexão das Caxias, Sul 2, Subestação, Sul 5, Farroupilha, Itacoara, e também os pontos de Santo Eangelo 2, Jacuí, Cruz Alta 1, 23 KV, e Cruz Alta 1, 69 KV. Os primeiros pontos citados, o processo será analisado nessa mesma reunião pública e os demais ainda não foram objeto de deliberação. Os primeiros pontos têm uma tem um item na pauta, não me lembro qual é o número, acho que é o 5, que trata desses dois casos. Esclarece a SRT que, para a estimativa dos encargos de uso da rede, são considerados os mursos contratados para a distribuição nos últimos 12 meses anteriores à data de processamento da visão tarifária. Dessa forma, mesmo que a diretoria apreciça o processo na reunião e decida por autorizar a RGA e a ONS o aditamento do custo, o tema de tipo que contempla essas alterações ainda não será assinado. Assim, o mústio dos pontos de conexão espleteados pela RGA ainda não contratado por essa distribuidora junto à SR e à rede de barro não podem ser considerados nesse processo tarifário. As perdas, também o item de forte questionamento da empresa. Estou no item 37. Aplicada a regra do submódulo 2.6, a referência regulatória de empresas não técnicas em todo o ciclo tarifário da RGA será o mínimo patamar alcançado pela distribuidora desde a última revisão de 4,41% sobre o mercado de baixa extensão. A RGA discordou da aplicação da norma ABNT NBR 5.442.011 para todo o conjunto de transformador de distribuição em função de entender que seria impossível juridicamente a aplicação de uma norma que possui vigência posterior à data da revisão da distribuidora. Entende ainda que, mesmo que a aplicação da norma fosse juridicamente possível, não seria tecnicamente aceitável pois não seria factível a troca dos mesmos transformadores para adequar-se aos limites. Aqui eu vou explicar o texto que está logo abaixo. Aqui a SRT utiliza uma norma de 2011 e a RGA argumenta que, se não me engano, 80% dos seus transformadores são anteriores à data dessa norma e essa norma tem índice de perdas técnicas que são razoavelmente inferiores àquele do transformador descontratado. A SRD argumenta que poderia utilizar qualquer norma porque dali se extrai apenas um número. Nisso eu concordo com a SRD mas eu acredito que isso deva ser melhor avaliado. É assim que a gente pratica para todo mundo porque a principal premissa pelo menos que eu vi da explicação da SRD é parte do princípio de que esses transformadores também podem ser substituídos sempre que a empresa quiser. Eu acho que ela não pode fazer isso. Para mim a melhor justificativa e eu escrevi é que dali sai apenas um número se a ANEL quisesse nem utilizava norma alguma. A perda não técnica eu acho que deve ser para a RGE é tanto. Então talvez seja melhor justificar assim do que dizer que o princípio é de que a empresa tem que ser incentivada a ter transformadores mais eficientes. Só que ela não pode trocar sempre que quer. então se isso é feito para todo mundo mas se está gerando alguma distorção talvez seja interessante a SRD analisar pelo menos mas nós temos uma justificativa mais consistente para esses questionamentos. É a primeira vez que eu vejo esse questionamento aparecer nesse processo de todos os processos de revisão que eu tenho participado. Eu já expliquei a parcela B aí no item 43 diz a variação dos principais componentes e a a evolução do processo da base que eu já disse que se ainda tiver divergência a empresa e o recurso apresentado esse recurso não está sendo aqui julgado. A empresa apresentou um questionamento testou no item 45 referente ao índice de aproveitamento deduzido em duplicidade. A SF informou que tal item será acatado pela área no âmbito do análise do recurso interposto ao despacho de 22 de 5 de 20 que será deliberado oportunamente. Ou seja, a SF ontem já reconheceu que de fato tinha um erro um número que é descontado da base líquida duas vezes mas que não daria mais tempo para fazer isso agora então no âmbito do julgamento desse recurso seria acatado. Aqui tem a tabela dos componentes financeiros que é desse Fred desse recurso ah não tem que ser deliberado de qualquer jeito mesmo que a empresa não interceda um novo recurso contém a tabela dos financeiros meu computador está andando mais devagado que eu e com os tratamentos grande parte deles especialmente CVA etc agora com as explicações que estão aí adiante tratamento que é dado via CDE aí no item 50 talvez a explicação mais relevante que é com relação a CVA é importante destacar que o parágrafo primeiro do artigo segundo da resolução 549 prevê que para o saldo da CVA energia e encargo de serviço de sistema da RGS será superior a 2% de sua receita econômica montante que superar esse percentual será repassado para a CDE no caso esse valor é acima de 10 milhões de 700 que é sendo a 2% da receita econômica tratado via CDE é exemplo do que a gente tem feito para outros processos que se enquadram dessa maneira subsídios tarifários agora no caso isso sai da distribuidora caso destacar o valor negativo calculado de sobrecontratação quase 38 milhões deve-se ao fato da distribuidora ter apresentado sobra de energia significativa no final do ano ano 2012 como o PLD estava alto essa sobra é valorada o PLD então isso gera um benefício tarifário para o consumidor para a parcela até 3% a aplicação está no item 55 da resolução 243 de 2006 foi retorativa em janeiro de 2006 as tarifas da resolução 206 de 2005 feriam o decreto 4.541 de 2006 ou seja havia um vício de legalidade dessa forma gerou-se um passivo financeiro que na maioria dos casos foi desfavorável às concessionárias supridas considerando que esse passivo tinha um peso significativo para as supridas foi necessário aguardar o momento oportuno para que esses passivos fossem absorvidos pelos consumidores das supridas pelo exposto está sendo considerado no atual processo de revisão da RGE um valor negativo de quase 19 milhões atualizado pelo IGPM para a data desse processo tarifário que corresponde ao saldo remanescente da resolução 243-2006 que será paga pela MUX Energia Eletrocar DEMEI e Hidropan e tem o gráfico com a repartição dos custos com e sem impostos e os tratamentos dados lá para a proposta de limite de DECFEC teve alguns questionamentos da empresa alguns pleitos que a SRD acatou o pleito associado à heterogeneidade dos conjuntos aí eu estou no item 60 atendeu pertinente a citação da proposta do expidora com vista da manutenção dos limites da proposta da PSRD reduziu os limites de quatro conjuntos de unidade de consumidores Castilha do Sul 4 Frederico S. Fale Paim Filho e Sarandi aí tem o gráfico com os limites e que a empresa alcançou tanto de DEC quanto FEC nos últimos desde 2006 como se vê a empresa exemplo de outras tem sobretudo no caso do DEC piorado em termos de qualidade em 2012 melhorou um pouco em relação a 2011 mas ainda um pouco distante do que se alcançou em 2009 então se for comparado com 2011 o limite proposto está bem ajustado o que significa um razoável desafio para a empresa em termos de qualidade de serviço sobretudo o DEC aí tem os valores de compensação dos últimos tempos crescentes o que não é bom passo então para o dispositivo do exposto que conta dos processos aí listado voto pela aprovação dos resultados definitivos da terceira revisão tarifária da RGE com efeitos médios para o consumidor de 10,64% significa um reposicionamento negativo reposicionamento tarifário de menos 10,66% componente financeiro de 0,84% retirado do componente financeiro do reajuste anterior de 0,32% negativo componente PD do fator X 1,27% componente T 0 referencial regulatório de perdas para os reajustes de 14 a 17 7,28% para perdas técnicas e 4,41% para as não técnicas e aprovar também em resolução os limites de DEC-FEC para a distribuidora para o período de 2014 e 2018 é o voto em discussão só uma dúvida aqui na verdade me chamou a atenção aqui naquele quadro da questão da energia do grupo do item 30 eu estava observando aqui que de fato houve uma redução muito significativa dos contrato volume da energia dos contratos bilaterais que foi em grande medida compensado por um aumento do CCR de energia velha um aumento muito significativo isso é normal energia velha esse tanto aqui aumentou nesse ano talvez a empresa tenha participado em um leilão de ajuste que o preço tenha sido maior do que os preços contrários de energia velha talvez daí a reclamação do conselho de consumidores porque quem recebeu quatro caiu o preço de energia velha então não sei qual é a explicação exata não sei se o pessoal da SRI sabe a explicação exata não teria não seria normal eu não me refiro nem ao preço é o volume de energia o volume é a energia velha aqui que foi a grande responsável por compensar essa redução do contrato bilateral claro tem energia nova também se encerra de energia nova mas manter um volume menor do que energia velha não sei qual é a explicação parece que tem ali uma explicação é porque os contratos bilaterais estão se encerrando e eles viram montante reposição a concessionária substitui o contato bilateral por energia velha aquilo que você comentou que tem a disciplina que daí é a razão da reclamação porque tem um volume muito grande ele assume que esse é um contrato tem que ser substituído por energia velha não é que houve de fato a compra bem também o Edivaldo já comentou mas com relação a sustentação oral talvez coubesse aqui destacar primeiro representante do conselho de consumidor menciona a questão de ter aqui um conteúdo digamos assim político o termo que ele usou a politização do processo regulatório eu não tenho essa compreensão na verdade a tarifa ou a regra do setor elétrico ela tem evidentemente a parte política a parte que é estabelecida pelo poder concedente pelo governo pelo congresso nacional e compete a ANEL implementar essas políticas como disse o doutor Edivaldo a medida aprovada 579 foi convertida na lei 2783 é claramente uma política que foi estabelecida a forma de alcançar essa motricidade tarifária e cobre a ANEL a sua implementação e entre essas políticas está aquela que no caso da RG como foi mencionado como ela tinha um impacto muito importante na tarifa da concessionária os diversos subsídios a que a concessionária é obrigada a bancar os consumidores da concessionária naquele caso a redução tarifária ela foi alcançada com a eliminação do subsídio na tarifa passou a ser bancada pela CDE então não teve também alocação de energia das cotas porque essa eliminação do subsídio já alcançou o nível de redução da tarifa então esse é um procedimento claramente estabelecido pelo governo federal pelo congresso ao converter a medida após o horário em lei que é uma política e que foi estabelecida por quem tem competência para tal que é o governo federal poder concedente congresso nacional bem a outra questão também na mesma direção que ele fez uma comparação entre as três grandes concessionárias do estado do Rio Grande do Sul RG ASU e CED que também é uma política hoje a regra é que cada área de concessão cada concessionária a tarifa é estabelecida para equilibrar a condição da concessionária na sua área então não há o perfil de carga a condição o perfil de consumidor de cada concessionária ele é mesmo diferente portanto a realidade tarifária por decorrência também segue essa mesma lógica isso não há hoje mais um subsídio um cruzamento entre os impactos da tarifa de uma e outra concessionária é dentro da própria concessionária que a questão tem que se resolver e um outro aspecto que ele abordou com o que concordo é que claro que temos feito um esforço e estamos caminhando na direção de mitigar de diminuir essa questão da simetria da informação entendemos que de fato ela existe e ela cada vez mais a ANEL busca colocar-se mais transparência no processo para permitir que todos os interessados no processo tenham igual acesso às informações para contribuir de uma forma efetiva mas é de fato uma questão que entendo que deve ser ainda melhorado o processo estamos conscientes trabalhando nesse sentido então esse acho que esses aspectos foram abordados pelo conselho merecia essas considerações bem até nessa linha aproveitando aqui a minha intervenção para fazer um comentário nessa linha da transparência que a partir de hoje logo mais está sendo disponibilizado no site da ANEL a página principal terá lá um link para acesso que vai colocar de maneira exaustiva toda a utilização que decorre dessa lei dessa medida provisória que já foram aqui mencionados da CDE para cobrir esses diversos custos da tarifa que é uma política como foi dita do governo federal e a ANEL está implementando então tem um conjunto de usos que via de regra são validados ou são estabelecidos por despacho da ANEL em grande parte pela própria superintendente regulação econômica então está sendo disponibilizado na página da ANEL uma planilha que contém todas as informações que foram os valores utilizados pela CDE lá de recursos da CDE para repassar para as diversas concessionárias lá então está informado isso inclusive os diversos usos que foram dados para cobrir e subsídio como é o caso da RGE para cobrir lá a liquidação no âmbito do mercado de energia elétrica enfim todos os usos a partir de hoje essa informação estará disponível na página da ANEL bem mais algum ponto da discussão do Dr. André? Sim, gostaria de fazer algumas locações primeiro registrar que a delegação da Nigéria está presente na Agência Nacional de Energia Eléctrica hoje estavam presentes aqui acompanhando a reunião de diretoria até agora há pouco só fazer esse registro e dizer que a delegação veio conhecer as práticas Romil até que você destacou em nome da transparência como que a agência atua agradecer a presença deles e dizer que são muito bem-vindos registrar também que amanhã na parte da manhã estaremos aqui com a delegação do Egito que também vem fazer uma visita à agência conhecer nossas práticas e conhecer nossos regulamentos potencialmente no que diz respeito à aquisição de energia elétrica eles querem se debruçar um pouco sobre as nossas regras do leilão de energia respeito do processo da RGE quero destacar aqui a eficiência do regulamento que a NEO editou no que diz respeito à qualidade de energia se a gente observar o gráfico que está abaixo do parágrafo 60 do voto do Romeu a gente pode observar que diferente da média Brasil a RGE ela não transgride nem os limites de DEC e nem os limites de FEC no período de 2006 a 2012 o DEC de 2012 foi de 15 horas e 48 minutos e para o novo ciclo está sendo proposto chegar em 2018 com 11 horas e 48 minutos o que é uma proposta vai ser um desafio desafio para a empresa alcançar esse número mas registrar que mesmo sem transgredir o DEC aqui é claro o gráfico que o relator apresenta ele traz a média do que é apurado na concessão entretanto a empresa tem pagado compensação aos consumidores essas compensações estão aumentando a gente observa que em 2010 foram praticamente 6 milhões de reais em 2011 algo em torno de 8 milhões de reais em 2012 9 milhões e 100 mil reais se a gente soma esses valores chega a praticamente 23 milhões e 300 mil reais então é um sinal que a agência está dando em prol da qualidade e um sinal também que deixa claro que não adianta apenas a empresa desenvolver ações na melhoria da qualidade do serviço naqueles conjuntos dos grandes centros e não avançando com a mesma intensidade naqueles conjuntos mais afastados das áreas rurais porque havendo transgressão dos conjuntos individualizados isso vai implicar em compensação e no caso da RGE é patente o que está acontecendo ou seja a média da empresa ela não transgride nenhum índice de qualidade entretanto se a gente for analisar os conjuntos individualmente a gente observa que tem conjunto em que a qualidade não está no limite desejado pela agência e isso implica uma indenização num valor até relevante nos últimos três anos 23 milhões de reais para o consumidor outro ponto Romeu é a questão da CDE eu acho que a disponibilização desses dados hoje é um grande avanço que damos em prol da transparência isso é uma preocupação de todos os diretores da ANEL sempre cobrando isso e eu não posso destacar nesse sentido a atuação do diretor Edivaldo diretor Edivaldo em toda reunião interna que temos ele começa a reunião questionando a publicação desses dados então está de parabéns aí a área técnica que conseguiu fazer o trabalho congregar esses dados e hoje vamos estar disponibilizando para toda a sociedade em votação voto com o relator também voto com o relator o próprio candidato decidiu aprovar o processo da revisão tarifária da RGE que corresponde a um efeito médio ao consumidor de menos 10,64% composto pelos reposicionamentos tarifários de 10,66% negativo e os financeiros aí mencionados o componente PD do fator X de 1,27 o componente T é 0 o referencial regulatório para as perdas de energia no período para o reajuste de 2014 a 2017 em 7,28 para as perdas técnicas sobre a energia injetada e de 4,40% para perdas não técnicas sobre o mercado faturado de baixa tensão também pela aprovação da resolução que estabelece para a RGE os limites dos indicadores de qualidade próximo item Tchau